Eu sempre tenho que começar a ganhar, falando merda, cantando que não é uma puta, é claro. Mano, voltei a jogar COD, porque eu tava com saudade. Volto a jogar COD e já ganho o médico da peste. Eu sou uma... Hum, já ia falar que eu era uma peste, mas eu sou não, cara, eu sou uma linda, tá ligado? Mano, tá foda, eu tenho que gravar vídeo, porra, tenho que gravar. Senti saudade, ó, pensei, tá sentindo muito pau.